Socorro Pedro Augusto, olha só, somos trabalhador aqui em Bangu, somos camelô ambulante, a Guarda Municipal não quer deixar a gente trabalhar, o nosso medo de ganhar dinheiro é esse, entendeu? A gente tá pedindo socorro, porque pra roubar aí muitos tem, a gente quer trabalhar, eles não deixam, a gente tá pedindo socorro. Socorro Pedro Augusto! Olha André, você tem toda razão, você que é ambulante, você que é trabalhador, é chefe de família, eu acho que o Guarda Municipal tem que ficar de olho em vagabundo, bandido, menor infrator, agora o camelô é um cidadão que, poxa, é um trabalhador, é chefe de família como você André, você pode contar comigo, aliás os camelôs sempre puderam contar com o Pedro Augusto, pode ter certeza que eu vou continuar brigando por todos vocês amigos ambulantes, amigos camelôs. Um grande abraço, vamos à vitória, vamos juntos! Pedro Augusto, uma voz a serviço do povo.